Foi realizado o terceiro mutirão de cirurgia de catarata e carne crescida aqui no município de Urucará. Essa é mais uma ação conjunta entre o governo do estado e a prefeitura municipal de Urucará. Então esse é um trabalho que a equipe do Dr. Jacó Coen de Manaus está levando a uma série de municípios aqui do Amazonas. Mas especificamente neste aqui, os resultados são melhores ainda porque é claro que o resultado do trabalho depende muito de quanto eficiente é a máquina municipal e quanto inovadora e moderna é o prefeito. As cirurgias foram realizadas na unidade mista de saúde Raimunda Lobato Ferreira e contou com uma equipe qualificada e especializada. Comandada pelo líder em oftalmologia brasileira, professor Rubens Belfort Jr. e do médico cirurgião Dr. Jacó Coen. As cirurgias foram destinadas aos idosos que moram na cidade e no interior. Mais de 70 pessoas foram beneficiadas. A ação foi feita durante todo o dia. É importante ressaltar que o valor de uma cirurgia de catarata ou carne crescida em uma clínica particular teria um custo de 8 mil reais. E com o projeto, essas cirurgias têm um custo zero para quem é beneficiado. E nós não poderíamos deixar de oferecer esse grande serviço para a população. Essa população que sofre, que é carente, que não tem às vezes um recurso para ir correr atrás de uma cirurgia dessa de grande importância e de grande valiosidade. Então, não só o município ganha, mas também esses idosos ganham um novo olhar, uma nova visão da vida. E agradecer especificamente o apoio do prefeito dessa cidade, que sempre nos recebeu com carinho, com dedicação, que eu sei que sempre foi a sua característica. Pessoa humilde, mas que vê o resultado da saúde da população de Urucará como a melhor possível. Porque o prefeito se disponibilizou para que a gente venha aqui, a gente venha com um prazer enorme, por causa da sua simplicidade, por causa da forma com que ele trata as pessoas que chegam a Urucará. A importância é que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de fazer um trabalho de forma parceria entre estado e município. E a equipe médica do Dr. Jacó, que tem feito grandemente de benefício a essa população, que não tem oportunidade de ir à cidade, a grande, o Manaus, fazer o tratamento. Com isso, nós ganhamos muito na qualidade da saúde do nosso estado e do nosso município com as pessoas. Prefeitura de Urucará, trabalhando junto com o povo. Legenda Adriana Zanotto